Tinha um lobo em Hel Tava acorrentado e... Eu soltei ele Eu achei que se... O Garm! Mas que baita bosta, rapaz! Soltou o Garm! O Garm? Quem soltou o Garm? Mas isso é loucura! Não foi você, né, jovenzinho? Se o cão de Hel está solto, ele vai roer a estrutura dos reinos Os relífagos são só o começo Por que fez isso? É! Essa foi uma cagada de proporções enormes Por que é que você fez uma coisa dessas? Isso foi coisa do Loki? Chega! Parem com isso O Atreus cometeu um grande erro Um que nós... Consertaremos juntos